Os conflitos entre os países da Aliança Vermelha e da Força Unitária agravaram-se e não há diálogo possível à vista. Segundo as Nações Unidas, o número de mortos atingiu a marca de 900 mil, sendo a maioria civis. O alto comissariado... Em relação àquele fim de semana? É que não faz sentido nenhum ir sozinho. Eu quero ir contigo. O que é que se passa? Não sei, eu ouvi um estronto. Não, não, não fazem! Não estás a ouvir isto? São helicópteros. Vem cá! Escuta. Eu preciso dizer uma coisa. O quê? Eu sei de uma pessoa que teve uma ligação com a Aliança Vermelha. Quem? O Elias. O Elias? Mas porquê estava a falta do Elias? Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Ame! Ame! O Elias! Tchau, tchau. 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 Tchau.